Música Paris, 1794, todo dia é dia de execução Tu vais prosseguir em breve, Robespierre A tua casa será destruída e semeada com sal George Danton, herói da revolução e ele está indo para a guilhotina O verdadeiro crime de Danton foi irritar este homem Maximilien Robespierre, pai do terror Os amigos de Danton imprimiram um artigo comparando Robespierre com um ditador sanguinário A verdade dói Não me agrada muito Mas um homem do estado se acostuma a lidar com ratos Meu velho amigo Você é um inimigo do estado Olha o que a Ryo encontrou entre teus papéis Cartas privadas de Danton Vender Danton não é o bastante Robespierre vai matar os amigos dele também Resgate Danton e depois vão até os amigos dele E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Pra vocês, o Assassin's Creed 1 E hoje trazendo mais uma missão cooperativa pra vocês O sacrifício de Danton Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje Lembrando que isso é mais um episódio da série Que estamos fazendo Onde nós estamos trazendo todos os episódios A missão cooperativa do Assassin's Creed 1 Então galera, já deixa seu like pra colocar no seu canal Já se inscreva e ative o sininho Onde nós estamos fazendo Passando que não poder nada E nem o conteúdo do canal Beleza? Vamos lá Opa Tomou um tiro aqui Vamos lá Falar com o Danton pra libertar Opa Opa Aí ó Ah, tem que ficar anônimo Pera aí Tem que matar todos os guardas Pra poder ficar anônimo Aí Ah, tem um aqui Pera aí Aí Deu certo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse agora Agora me travou aqui Eu não consigo mexer Não consigo fazer nada aqui Travou meu Eu sabia que tentaria de me resgatar Mas eu preciso morrer hoje A reputação de Robespierre morre comigo Eu tenho um pedido Robespierre roubou minhas cartas pessoais Ele vai usá-las para prender os meus amigos Preciso Aí beleza Então eles Eu aceitaria o resgate Mas Danton tomou sua decisão Vamos buscar os amigos dele Mas vamos ter que matar Alguma coisa Mais dois lados Então Eu vou direto naquele Tem três ali Aí Nós vamos aliados Olha Opa Então tem aliados Que não estava aqui no meio Então vai ter que correr atrás Vamos lá 190 metros Só que nós estamos em quatro jogadores Aqui Vai rapidinho Agora tem que eliminar os extremistas Que estão chegando Para os aliados Eu vou naquele de 70 metros Que é mais longe Olha Contra os outros Estão com os outros Vamos lá Rodou Rodou Tem aí no meio Foi Tem mais um aliado dele Lá na frente Vem aqui Estriparei tu e todos os outros traidores Eu quero ser uma pigata Pega esse aí Não Não Me Morre Tem mais um ali dentro Tem um ali dentro Tem uns atiradores É isso mesmo Cadê Morreu Recupere as cartas Precisamos pegar aquelas cartas Acho que a casa de Robespier É uma boa aposta É na casa onde o cara mandou Enforcar nós Vamos correr lá Lá na frente Tem alguma passagem aqui Tem Tem Estou te vendo Estou te vendo Bem que essa espada Ela solta esse grilho Que faz cegar os inimigos Aí dá uma Dá uma Tensada E nós pega eles Vamos entrar aqui Fazer um Wap Kick Aqui Um Dois Aí Vou entrar Entrar com tudo Aqui Vou Pertar uma bomba Que mata Aqui Dá pra iluminar Todo mundo Rapidão Morre lá O outro Tá no telhado Aqui Não vendo Tu não és Dois Um Caiu Tu és Meu Tá em cima Tá em cima Olha Peraí Aí Peguei Ah Tem outra Lá embaixo Não já estava Mista Uma Aqui Deixa eu descer Pra pegar Outra Ali Tem um Assassin Ali Quem está Me vendo Pronto Bom trabalho Hora de sair Daqui Então Vambora Agora Só tem Que fugir Da área Que não Extermina A missão Opa Tem um Tem um Cara Aqui O que Onde Ele Então Tá Tudo cercado Aqui E ali Então Eu vou Por aqui Por cima Três Três Jogadores Já escaparam Só Só mais Um Aí Escapamos Terminamos Mais uma missão Galera Essa foi O sacrifício De Dantão Galera Então Deixa seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Caso Se inscreva Caso Ainda não For Um Inscrito E Ative O sino De notificação Pra não perder Nada E nenhum Conteúdo Beleza Lembrando Isso aqui Foi só Mais um Episódio Da série Que estão Fazendo Todas as Missões Co-op Do jogo E Os assaltos Que nós vamos Fazer Também Tá Então É isso aí Galera Valeu Falou Fui Tchau